Ah, então eu quero! Eu quero! Você pensou um beijo na boca? A família beija tudo! Nooooooo! A namorada... Galera, é o seguinte, preste atenção Essa aqui é a Modane, ó Olha a situação da Modane, ó Pleníssima E aí gente, a gente vai gravar um vídeo muito legal, entendeu? Que é um vídeo que eu que escolhi, por sinal A gente vai ter que desenhar nas costas do amigo Ou seja, o amigo vai virar assim E vai fazer o que? Pode ser na bunda também Aí você vai botar a cartolina aqui E eu tenho que desenhar assim, ó E papapá, ela vai ter que desenhar lá na frente Amiga, você vai mostrar a bunda assim no vídeo, é isso? Só se dá, viu? Será? É o seguinte, o tema é Free Fire Tem que desenhar alguma coisa do Free Fire E a gente vai desenhar aqui nas costas Eles vão ter que acertar aqui, tá bom? Fechou? Fechou! E galera, o objetivo na real aqui É tornar a vida deles muito difícil Porque é nós contra eles, tá? É nós três contra os dois Não é dupla não, é o trio contra eles Porque o nosso objetivo É que eles não acertem Você entendeu? O objetivo não é que eles acertem O objetivo é que eles não acertem Ok? Tá Ok? Lógica, é melhor Eles não podem acertar Qual é a graça que eles acertarem? Tá, eu vou fazer uma panela Eu vou falar que é um sapato, tá ligado? Como assim, cara? Um sapato panela, galera É um sapato panela É a nova arma que vai vir Eu fiquei sabendo O GB falou É o Sapanela Que você vai dar sapatada no inimigo Tá bom Misericórdia E é angelical ainda possível Peraí, 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 Dani Mas me responde uma coisa Depois a gente vai dar a posição ali Depois a gente traga a posição Simbora! Não, mano, vem ainda, Capira Você tá pausando, mano, pausando aqui Estou prestando atenção no movimento Não é melhor tocar o patrinho? Dois lichos de baixo pra cima De cima pra baixo Que que eu não sei fazer? Peraí, deixa eu despedirar Eu sou muito ruim de dizer, gente Não tenho Não, mas... Ficou pra cima a piroca Mano, eu senti que é dois lichos de baixo pra cima Peraí, agora eu vou passar Eu vou passar Morata, é o seguinte Eu vou passar minha unha por cima Um, dois, três e... Caizeira, é muito fácil Peraí, então eu vou simplificar pra ti, ó Nossa, hein, Luiz Mas a NGA... Não, aí também Tu quer que alguém acerte? Não, eu não vou A Dani não esquece A Dani não esquece A Dani não esquece A porquê que é isso? Nem eu vendo eu sei o que que é É uma dorita, é isso? Faz alguma coisa, cara Vai Galera, galera Tá claro que é isso, velho Tá de olhar, vai É igualzinho Eu acho que... Eu acho que o meu tá bom O meu tá pra entender o que é? Que isso? Dani, isso é o quê? Eu não sei o que que é isso Ô Dani, o tema era funfire Isso é funfire, cara Ela pensou que era vida de inseto Fez uma formiga O meu tá, o meu tá easy Fala se não tá De todos é o mais easy A minha provisa, cara Não, pô, é isso Agora mostra as tentativas Eu acertei, certeza Vai Tentativa É isso aí, vai Ó Mano, eu sei o que é isso Tá, e aí Qual vai ser? Qual vai ser? Que isso, Murata Não, porque essa aqui O que que é, Caizeira? É uma panela de gel Ih, isso aí em cima é o quê? Isso aqui é um desenho Que eu tava desenhando Quando eu pensava E o que que você tenta desenhar aí? Eu tentava desenhar uma águia Mas não... Era uma águia? Que águia? Mas é desert Águia do desert Águia do desert Águia do desert Se você me falar que isso aqui é uma águia Eu vou embora dessa casa Eu sei o que que é Eu sei o que que é Eu não sei... Eu tô... Gente, eu tô vendo o desenho E eu não sei o que é A gente entende Ela entendeu o que que é Deu um avião É, pô Já falou pro que não Aí coloca a base aqui Ó, pode mostrar? Pode Virar a base de desenho Olha isso, mano É um passarinho É um avião Nossa, tava águia Carzeiro Oi Carzeiro Doze de nove Ô, louco Mas eu tava mais perto dele É Eu senti que era doresíssimo Ó, e chefão fez o que? Eu fiz uma aguarita aqui, mas... Uma aguarita? Aguarita Olha que era, olha que era É um bandeirão Mas eu quase acertei Eu sou uma pessoa Ó, isso daqui eu já senti isso já Produção Marcou? Tá na pele, né? Tá na pele já Dá uma dano aqui Ah, não começa essas coisas com essas picuinhas aí Invejoso Invejoso Pode complicar Pode complicar Porque ela tá com as costas aqui, ó Que ela vai sentir na pele Ela vai sentir na pele Ah, não para, para Já sabe já? Pode começar? Vai Ó Um monte de traça a traça, hein Pode começar já, amor Vocês tão com a mão muito leve Ah, gente, não usa a mão leve não Senão a gente vai fazer não Não, não tô fazendo a mão leve Tô apertando aqui, ó Não, essa coisa aqui foi mal Vai marcar você Ó, ó Tem que passar consigo agora Ó, ó Vem aqui calar, mas ó Olha o que eu fiz Eu vou fazer de novo Fazer uma chance Mostra aqui Se você quiser fazer assim com a caneta Suave Suave Se você quiser fazer com a caneta assim O contrário Só parar tipo, com força Tá Eu não senti nada Eu vou fazer em cima E com força Pra mim é duas coisas, cara Mano Ou é isso aqui Ou tipo Eu sei que é uma arma Errou Eu acho que é uma arma E se não for granada Cara É muito um ansezinho Tipo assim, ó E aí vem o negócio aqui E vem assim Que é o pau Aquele pau Vai, vamos enganar isso É o pau Sei lá, cacetete Cacetete, bastão É, bastão É, bastão Você passou perto Se for a katana Tu desenha muito mal Caizeira É aquela faca Sem ser a katana Aquela peixeira Hum, passou perto de novo Não Mano Se você me falar que isso aí É uma katana Eu vou te dar uma Eu vou te dar uma katanada Não, sério Esconde a katana lá então Por favor Não Cara, eu não tô sentindo nada Força essa mão na minha esposa Ah, mas você acha que a gente tava sentindo Força, força Esse jogo da velha Que você tá fazendo aí Ô, ela vai fazer um Vai fazer o quê? A brinca do jogo do ponto Do quadrado? Não, não, não dá Não dá Não dá Não dá Eu acho que o tempo tá encerrado, né? O tempo tá encerrado já Não chutei, né? Não chutei Não, do sentindo Trinta segundos é muito Dez segundos Caralho Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vou chutar o meu Isso, vai É o seguinte Não tem traço Eu sou desenhista Sou artista, desenhista Black Queen Não tem traço reto De katana Nem de peixeira Nem de nada Qual que é Qual que é O meu chute? Caramba, essa menina foi Panela É porque É uma arma Mano, se isso aí For um personagem E ser um mascote É um Sei lá Mas ó, tá Eu escolhi o meu Eu acho Que é Que é Hum A panela Olha aqui pra você O desenho Então ó É uma granada É uma granada? É uma granada? Eu achei que era um Poring Eu também É o Poring É o Poring É o Poring É granada ou é Poring? É Poring Parece a minha mão Essa daqui foi o que tinha mais Poring Parece a minha mãe É um Poring Eu acertei mano Eu acertei mano Essa daqui tá quase certa Eu acertei Eu acertei Eu acertei Mas esse teu carro aí tá muito deepweb Mano, mas eu acertei Ainda fiz a picape A picape Tá muito estranho esse teu carro aí Mano, eu acertei Caramba Se ela acerteu o carro Eu acertei a arma mano Nossa Se ela acerteu o carro Eu acertei a arma Porque pelo amor de Deus Chocada Bate aí Olha o quadro dela Pô mano Mas ó Eu fiz um pumbum aqui Aí depois eu fiz um pumbum Eu não tenho nada a declarar cara Eu não tenho nada a declarar cara A mão do Moral Ela fez muitos traços Ela saiu brindando de algum ponto Isso aqui é um teste Fez assim Um negócio assim Teste de coisa de quando você vai se empregar Tem aquele teste psicológico É isso aqui ó Psicotécnico Psicotécnico É isso aqui ó Cara sei lá Eu sou muito ruim Eu ganhei É a Inge ganhou Não? Não senhora Não ganhou Não vota de vocês irmão Não ganhou Se elas são do mesmo time que não ganhou Eu acho que não ganhou 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 É um carro perfeito É um carro perfeito É um carro Galera deixa nos comentários quem vocês acham que ganhou Porque assim querendo ou não a Inge arrasou tá? Os menos não chegaram ali perto Tô louco Olha ali a arma que eu fiz Mas a arma do Felipe falou Não 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 A arma do Caizeira Parece uma torneira Não e ele falou assim ó Parece uma torneira isso aqui E ele falou assim ó Ah isso aqui eu não sei o que é só por isso aqui Mas vocês falaram que o da Inge não valeu também Não 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 Tá vendo? Tá vendo? Calma lá As vezes a gente fala umas coisas na emoção assim com medo de errar tá ligado? Mas eu cheguei não tão próximo da arma mas eu acertei que era uma arma E ela acertou que era um carro E vocês? Quem vocês acham que ganhou? O meu carro Óbvio que foi a minha doze Óbvio que foi a minha doze Óbvio que foi a minha doze A Inge ganhou A Inge ganhou A Inge ganhou Não vamos fazer o seguinte Cada um escolhe o emoji pra eles fazerem? Tá Rodando em volta toda vez Rodando? O que que é isso? É É legal Eu acho que é legal o emoji Eu quero fazer o emoji Tem aquele que faz assim Pra você ganhou A gente ganhou A gente ganhou Aí cada um escolhe o emoji pra cada um fazer Ah tá 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 E aí eu quero um que tipo assim Faz assim sei o que Faz assim Faz assim Que isso? Não Não Vocês tem esse emoji? Você sabe o que é? Não mano Que é uma menina Que ela faz você Faz um negócio assim Aí joga um negocinha Parece um Dinheiro? Não Mano Mas tipo O que você que é viado já sabe Mano É uma que ela faz assim Não sei o que Aí faz assim Aí sai um asa De anjo E aí meus amores Olha só o que chegou aqui minha gente A capela nova personagem Olha só como ela tá linda Eu tenho certeza que as bichas já sabe Porque as bichas usam É bonito Como que ele faz? É tipo Como faz? Vai Basta com a gente Cara é um negócio que vem assim ó Tipo assim Fazer uma coisa assim Cara é como Bem assim Tipo Kpop que faz assim E sai um negócio É essa Olha só É daquela personagem Eu acho que é da galera Mas... A galera Capela 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 E aí não tem esse? Tem Ah obrigado Obrigado É do personagem Não é? Como que eu tenho que fazer? Como que é mais de novo? Não é se eu imitar você Eu não sei se é exatamente assim É tipo Vai fazer uma coisa assim Aí faz assim E joga assim Não é? Não é uma coisa assim? Vai outro mais fácil Tá então Eu faço isso Eu faço esse Você quer esse? Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Tá então Ó Vamos lá Pode ir 3, 2, 1 E 2 É Uma coisa assim Pronto Aí Qual que é o barato? Vai 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 Ah Merda Não 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 Mas também Daqui a pouco ele vai fazer assim Não Faz Uma coisa difícil Vai Vai O chefe vai ser da bailarina Como que é o da bailarina? Cê não joga a非 faze não né gente? Aqui é o carro do morado tá? Esse é o carro do morado Ainda tá no frente Eu sou o carro parecendo Vai treino aí chefe 1, 2, 3 Vai pra frente né Como que tá mudando o carro aí? 1, 2 Eu queria muito empurrar isso quando ele cai no chão, mas não vamos lá, né? Tu tem que pular, né? Um, dois, três e vai! Ok! Tá, melhorou! É, tu viu? Vai! Vai, bailarina! Mano, faz o plié. Faz um negocinho aqui, ó. Inspira, vai! Foi bom, foi ótimo! É isso! Bom, bom, bom! Não, eu ganhei a dança! Posso ter perdido o desenho, tá? Mas o emoji eu ganhei! Gente, por favor, por mim! Se você identificou com o que eu falei do emoji, comenta aí embaixo qual que é o emoji e se você identificou na hora que eu falei, porque tava óbvio e claro. Como eu sou uma pessoa do emoji, sou rica, tenho tudo no jogo, eu tenho tudo pra vocês. Ó, quero ver também se vocês comentarem qual é o emoji que vocês mais usam, tá? E qual é o seu preferido? Deixa aqui nos comentários, deixa o like, compartilha. Se for bandeirão... Espero que vocês tenham gostado, né? Se for bandeirão! Bandeirão! Esquece! Vá!